Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim com mais um videozinho com o tema Bota Fogo pra vocês. Bolo de 25cm por 10cm de altura, massa branca, recheio de maracujá e chocolate. Essa minha cliente já fez um milhão de bolos comigo, ela sempre pede maracujá e chocolate. Só teve uma vez que ela pediu limão e chocolate, mas ela sempre pede maracujá e chocolate. Então vamos lá, estou usando o Chantilly Decorarte, essa é a minha segunda caixa, a primeira caixa eu não consegui fazer, não consegui utilizar, foi pro lixo. E essa aí eu consegui dar o ponto nela normalmente, só que antes de bater eu tive que colocar no congelador por mais ou menos uns 20 minutos. E pra mim isso aí é fazer gambiarra, porque se o Amélia eu consigo bater, dar o ponto nele sem precisar colocar no congelador, então perde em qualidade quando eu tenho que fazer qualquer tipo de gambiarra pra que o produto dê certo, tá? Então eu não curto, eu gosto de que seja simples, sabe? Quando eu tenho que fazer alguma coisinha ainda pra esse produto poder dar certo, eu já acho ruim. Tá? Então, deu certo, ponto firme, ponto bom, fácil de trabalhar com ele, só não tem muito gosto, né? Ele não tem muito sabor, mas botei no congelador, bati, não demorou pra pegar o ponto, deu certo sim, tá? Não vou negar, a primeira caixa deu errado, mas a segunda caixa deu super certo, como vocês podem ver aí. É Chantilly Decorarte, ok? Vou me perguntar se eu compro de novo? Acho que não, gente, eu pago 10,30 no Amélia, esse aí eu paguei 9,80, prefiro ficar com a Amélia, ok? Beleza, tenho aí agora, depois de realizar o meu bolho, eu tenho uma ganache de chocolate, gente, eu coloquei no olho, mas foi assim, tipo 20 gramas de chocolate e um pouquinho de creme de leite até ela ficar bem fluida, tá? Você tem que deixar ela um pouco mais fluida do que o normal, por quê? Por exemplo, se você colocar, pode colocar aí 30 gramas de chocolate pra 100 gramas de creme de leite pra poder, pra que ela não endureça, porque como seu Chantilly tá geladinho, na hora que você joga a ganache sobre o Chantilly, ela acaba endurecendo mais rápido porque o Chantilly tá gelado, ok? Então a minha deu uma endurecidinha e mesmo assim eu trabalhei rapidinho e consegui finalizar, tá? Então fiz um tipo um caracolzinho, como vocês viram aí, depois peguei o meu palitinho de dente, fui fazendo risquinhos pra dentro e depois, né, da ponta pro centro, depois do centro pra ponta, formando aí o meu desenho que depois com a decoração ele quase não apareceu, tá? Mas aí vocês usem esse tipo de decoração quando vocês tiverem uma decoração que não vai esconder tanto, tá? Bom, vamos lá, estou seguindo a inspiração da minha cliente, tá? O bolo que ela me mandou de inspiração, então ela me pediu, o bolo que ela me mandou tinha esse trabalhado na lateral, B com M, gente, só fui subindo um do ladinho do outro, preenchendo toda a lateral e pronto. É só isso, é super simples esse trabalho, tá? E eu não faria esse trabalho aí nesse bolo, mas foi o que a minha cliente me pediu, então eu fiz o que ela me pediu, ok? Então é só ir pressionando e subindo até o final, quando você chega no topo, você para de pressionar e pronto. Aí eu tenho aí chantilly preto, bico 1M, chantilly branco também, bico 1M, e aí eu comecei a fazer o topo do meu bolo, ok? Fui fazendo rosetas, tá? Uma roseta preta e uma roseta branca, uma roseta preta e uma roseta branca. Para fazer o chantilly preto, eu tingi o meu chantilly com corante preto normal e depois, antes de colocar na manga de confeitar, tá? Assim, ele fica um cinza bem escuro, mas não fica totalmente preto. Aí quando eu vou colocar o chantilly na manga de confeitar, eu sujo a manga de corante preto, tá? Sujo a minha manga de confeitar com o corante preto, depois eu acrescento aquele chantilly que ficou cinza escuro, não ficou completamente preto, tá? E pronto, aí eu tiro aquele primeiro jato que sai ainda um pouco cinza e depois começa a sair o chantilly bem pretinho, tá bom? É assim que eu faço quando eu quero um chantilly preto e às vezes até mesmo quando eu quero um chantilly vermelho, ok? Então vou fazendo assim, vou me perguntar também se fica com gosto de corante e tal. Gente, eu costumo colocar o corante preto e o corante vermelho para fazer detalhes, tá? Eu não curto um bolo todo vermelho ou todo preto, tá? Não é o que eu curto fazer, a não ser que o meu cliente me peça e não tem jeito. Quando você faz um chantilly preto ou um chantilly vermelho, não importa a marca do seu chantilly, pode ter certeza absoluta que vai ficar com um residual de corante. Pode até não ficar com aquele gosto muito amargo, mas fica sim um saborzinho de corante. Então não tem muito jeito, gente. Vermelho e preto vai muito corante, mancha mal, mancha a boca, mancha tudo. Só para finalizar aqui e falar um pouquinho desse topo aí, então eu fiz as minhas rosetas pretas e branca, preto e branco, preto e branco. E a segunda camada de rosetas eu fiz rosetas do mesmo jeito, preto e branco, preto e branco, só que eu fiz as rosetas menorzinhas, só que ainda combi com M, tá? Só não fiz elas grandonas, fiz um pouquinho menor, ok? E fiz aí até completar, agora eu estou fazendo o rodapé, estou fazendo conchas, duas brancas e uma preta, duas brancas e uma preta, ok? De acordo com o modelo que a cliente me enviou. E aí fui fazendo assim, ó. Foi um trabalho rápido de fazer, bem tranquilo, só duas cores, foi bem tranquilo. Agora eu vou estar acrescentando o topper, tá? Que eu mesma fiz no meu aplicativo Pixel Lab. Tem vídeo aqui no canal mostrando como é que eu faço os meus toppers e eu imprimi em papel fotográfico, tá? Se eu não me engano, a gramatura é de 180. Então aí é só eu vou colocar o meu topper. Dessa vez eu comecei colocando o da frente, o topper da parte da frente. E aí eu baseei todos os outros toppers que eu coloquei nesse topper da parte da frente, ok? Ah, e esse palitinho que está com o nome do aniversariante e que está escrito eu sou a botafogo, eu encapei com fitinha de cetim nas cores preta e branca, tá? Primeiro eu passei o preto por dentro e o branco por fora, ok? E depois, gente, é só você ir colocando o topper. Eu já falei pra vocês que uma coisa que eu gosto dos toppers é que eu posso tirar de um lugar e colocar no outro, entendeu? Não ficou bom aqui, eu coloco ali e pronto. Eu gosto muito disso. Isso me atrai muito. E eu estou amando usar topper porque eu não preciso ir pra longe pra resolver, sabe? Eu consigo fazer pertinho de casa. Então assim, olha aí. Olha aí, já terminei. Tá pronto o meu bolo, ficou assim esse resultado final. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal se não for inscrito. Se ainda não segue a gente no Instagram, arroba Mundo Doce da Mari. E se não participa do grupo do Face, Mundo Doce da Mari também. Um beijão pra todos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!